O que é a desumanidade e a injustiça da pobreza? Tenhamos ou não uma experiência direta dela, não pode ser desculpada. Tomar consciência disso constitui uma pauta importante para apreciar a qualidade humana e cristã da solidariedade com o pobre. A pobreza é disso que vamos falar. É uma realidade multifacetada, desumana e injusta. Consequência, sobretudo, da forma como se pensa e se organiza a vida em sociedade. A pobreza é um fato complexo. Não se limita, portanto, sem que isto signifique negar sua importância à vertente econômica. A pobreza é uma realidade complexa e diversificada. A Sagrada Escritura nos dois testamentos nos mostra uma grande diversidade de pobres. Os que mendigam para viver, as ovelhas sem pastor, os ignorantes da lei, aqueles que são chamados os malditos no Evangelho de João, as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os pecadores públicos, os enfermos de males graves. A consciência da complexidade e da pobreza, a realidade que hoje as agências internacionais começaram a destacar, levou recentemente a usar certas expressões não-pessoa, insignificante, sempre para se referir aos pobres. Com elas, desejava-se enfatizar o que todos os pobres possuem em comum. Isto é, a ausência do reconhecimento de sua dignidade humana e de sua condição de filhos e filhas de Deus. Seja por razões econômicas, como também raciais, de gênero, culturais, religiosas ou outras. Condições humanas estas que a mentalidade dominante de nossa sociedade não valoreza, criando uma situação desigual e injusta. A pobreza não é uma fatalidade, é uma condição. Não é um infortúnio, é uma injustiça. É resultado de estruturas sociais e de categorias mentais e culturais. Está relacionada ao modo como a sociedade foi construída, em suas diversas manifestações. É fruto de mãos humanas, estruturas econômicas e atavismos sociais, preconceitos raciais, culturais, de gênero e religiosos, acumulados ao longo da história. Interesses econômicos cada vez mais ambiciosos. Portanto, a sua abolição também está em nossas mãos. Analisar as causas que geram a pobreza é uma exigência de honestidade. E, para dizer a verdade, é o caminho obrigatório, caso queiramos realmente superar um estado de coisas injusto e desumano. ponto de vista que, sem esquecer, que na pobreza dos povos intervêm fatores variados, ponto que revela o papel que a responsabilidade coletiva possui neste assunto. E, em primeiro lugar, há daqueles que possuem maior poder na sociedade. Reconhecer que a pobreza não é um fato inelutável, que tem causas humanas e que é uma realidade complexa, leva a repensar as formas de atender a condição de necessidade na qual se encontram os pobres e insignificantes. A ajuda direta e imediata a quem vive em uma situação de necessidade e injustiça conserva seu sentido, mas deve ser reorientada e, ao mesmo tempo, ir além. Eliminar o que dá lugar a esse estado de coisas. Apesar da evidência do assunto, não se pode dizer, no entanto, que esta perspectiva estrutural tenha se tornado uma opinião generalizada no mundo de hoje, nem tampouco em ambientes cristãos. Por isso, falar de causas da pobreza faz ver a delicadeza e, na verdade, a dimensão de conflito do problema, razão pela qual muitos buscam evitá-las. Ao interior, acrescentam-se também outros elementos da nossa atual percepção da pobreza que devem ser considerados. E um deles é a dimensão planetária da situação em que se encontra a grande maioria da população mundial. Isto vale para o conjunto do que entendemos por pobreza, ainda que, muitas vezes, os estudos, a este respeito, insistem muito mais em sua vertente econômica. Sem dúvida, é mais fácil de medir. Por longo tempo, as pessoas só conheceram a pobreza que tinham perto, em sua cidade, ou, no máximo, em seu país. Sua sensibilidade, quando existia, limitava-se ao que tinham diante dos olhos, ao alcance da mão, podemos dizer. As condições de vida de então não permitiam ter um entendimento suficiente da extensão desse estado de coisas. Agora, isto mudou qualitativamente com a facilidade de informação que se foi adquirindo. O que antes era distante e remoto tornou-se próximo e cotidiano. Além disso, os dados e os estudos sobre a pobreza, realizados por inúmeras organizações, multiplicam-se e traçam-se os métodos de investigação. E estes estudos não podem ser ignorados. Outro traço que também modificou nossa aproximação com a pobreza é seu aprofundamento e o aumento da distância entre as nações e pessoas mais ricas e as mais pobres. Isto faz com que a população mundial se coloque cada vez mais nos dois extremos do espectro econômico e social. Uma das linhas divisórias é o conhecimento científico e técnico que se constituiu o eixo mais importante de acumulação na atividade econômica e cujos avanços aceleraram a já desenfreada exploração e depredação dos recursos naturais do planeta que são um patrimônio comum da humanidade. Agora, estes fatores aumentaram a distância que nós mencionávamos. Neste espaço criado por essa disparidade crescente, intervém-se entrecruzando os elementos que vêm do terreno econômico por um lado com os referentes às questões de ordem cultural, racial, de gênero por outro. E a esse respeito é oportuno lembrar que as mulheres constituem um setor mais atingido pela pobreza e a discriminação, principalmente se pertencem a culturas ou etnias desprezadas. embora a questão agora tenha alcançado proporções escandalosas, o processo de acentuação dessa distância estava em marcha há décadas. O que explica o alvoroço que já provocava desde então. Hoje, a desumanidade e a injustiça da pobreza, a ignorância de suas causas e a perceção de suas complexidades, extensão e profundidade, tenhamos ou não uma experiência direta dela, não pode ser desculpada. É um conhecimento que constitui uma pauta importante para apreciar a qualidade humana e cristal da solidariedade com o pobre. Que nós possamos fazer algo a este respeito para que todos tenham uma vida digna, para que ninguém fique excluído da mesa da vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL